A busca pela perfeição pode ser mortal, e esse é um dos melhores filmes de terror que eu assisti esse ano, porque ele traz tantas metáforas que assim, eu vou enumerar a maioria delas aqui no vídeo, e ainda vai faltar metáforas pra enumerar de tantas coisas que esse filme traz. E na trama aqui nós conhecemos a Elisabeth Park, uma apresentadora de um programa fitness. Ela é demitida do seu trabalho na TV quando completa 50 anos, já que o chefe do canal que trabalha ali com ela, acha que ela tá muito velha, e queria alguém mais jovem pra ficar nesse programa. E isso obviamente deixa Elisabeth arrasada, mas ela recebe a oportunidade de experimentar uma substância que a tornaria a versão melhor de si mesma. Então ela aceita essa substância, essa droga cria a Sue, uma jovem gostosa que chama a atenção de todos, e toda essa criação da Sue é surreal de boa, gente. Desde a Sue saindo de dentro da Elisabeth, que é assim, muito bizarro, parece uma cena tirada do filme Alien, parece o xenomorfo na cena, não precisa ter ideia. Até mesmo depois, a Sue costurando as costas da Elisabeth. É esquisito, é muito bem feito, é agonizante, te deixa com uma sensação meio de estômago revirado. Na verdade, a Sue inteiro traz essa sensação. Mas voltando ao ponto, a Sue rapidamente é contratada pra apresentar o programa de TV que a Elisabeth apresentava. Na verdade, o programa ganha uma repaginada por conta da Sue. E tudo parece perfeito até esse momento, né? Mas tem uma regra pra essa tal substância. Que no caso é, o tempo precisa ser dividido entre essas duas igualmente. Então, uma semana, uma tem que ficar no corpo ali da Elisabeth, e na outra semana, o corpo da Sue tem que ser usado. Essa regra tem que ser seguida sem exceções. Porque isso criaria um equilíbrio perfeito, que tornaria ali a vida das duas algo funcional, se eu posso assim dizer. Mas, obviamente, as coisas não vão sair como elas esperam. Tanto que quando a Elisabeth acorda na sua semana pra aproveitar o seu corpo, ela nota que a Sue realmente virou um sucesso da noite pro dia, se eu posso assim dizer. Tem até um grande outdoor dela na frente do apartamento da Elisabeth. E ela até fica feliz pela Sue inicialmente, porque a Sue conseguiu o que ela queria, que era ser notada e ser desejada. Porém, essa sensação aí que a Elisabeth sente no começo, aos poucos, se converte pra algo que beira ali o amor e o ódio entre as duas, porque elas acabam se corroendo de dentro pra fora, e elas acabam destruindo uma outra. Sendo que elas são uma única pessoa. E daí pra frente, o filme toma um rumo bem diferente, que assim, pra mim foi inesperado. Eu fiquei muito chocado com algumas coisas, fiquei entretido com outras e fiquei surpreso com aquele final. E hoje vamos falar sobre a Substância, que é o nome desse filme, ele tá em exibição nos cinemas. E vale muito que você assista, já vou falar inicialmente isso. Gente, o filme é muito bom, vocês não vão perder tempo, vocês na verdade vão ficar impressionados com o quão bom esse filme é, principalmente porque ele não promete nada e entrega tudo. E o vídeo de hoje vai ser sem spoilers, pra eu falar aí sobre o filme, pra vocês assistirem no final de semana. E semana que vem vai sair um vídeo com spoilers, dependendo do tempo que você tá assistindo o vídeo, ele já deve ter saído. Onde eu vou falar aí um pouco mais sobre a mensagem do filme, sobre as metáforas, então bastante coisa pra gente conversar lá. E deixa o like, que é muito importante agora, nesse momento, porque ajuda bastante o engajamento. Clique no botão de hypar o vídeo, pra mais pessoas receberem esse vídeo. Vai nos comentários, colocar lá se você vai ou não assistir, se você já assistiu a sua opinião. E claro, se inscreve aqui no canal, pra próximos conteúdos de série de filmes. Enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu acabei lembrando que a Netflix acabou de lançar a Distopia Feios, que aliás, eu tenho o vídeo aqui no canal. E eu também acabei percebendo, o quão vazio Feios foi, tentando trazer a mensagem, sobre ser perfeito, e sobre mudar quem você é, pra agradar a sociedade à sua volta. Tipo assim, é um debate perturbador, se você for parar pra pensar, mas ao mesmo tempo, é um debate tão mal trabalhado e feios. Em compensação, a gente vê que a substância, navega pela mesma temática, só que de uma forma mais lúgica, e super noiada, claro. Só que eles trazem, o debate na história, com muita maestria. O filme mesmo focando, numa mulher de meia idade, que tá passando por essa situação, de se sentir feia, de se sentir velha, ainda assim, ele consegue também, converter essa mesma narrativa, pra outras pessoas, pra outra faixa etária, e atingindo assim, outras pessoas, que eles nem imaginavam, que eles atingiriam, e eu fui uma dessas pessoas, que foi atingida. Porque, pra quem não sabe, eu luto constantemente, com a acne cística. É um tipo de acne, que dificilmente vai embora, e é foda. E tipo assim, isso acaba com a minha autoestima, mas, eu tenho as minhas substâncias, que eu uso constantemente, pra que a acne diminua, ou talvez até desapareça. É diminua, tá? Desaparecer, ela não vai desaparecer. Eu vou conviver com isso, pro resto da vida. Mas assim, eu tô ali, com o meu ácido glicólico, com a minha tretinoína, com o meu ácido hialurônico, com meus cremes, pra tirar a mancha, com 30 mil sabonetes ali, especializados, pro meu tipo de pele. Com o meu protetor celular, especializado pro meu tipo de pele. Enfim. Uma pele normal, já tem tendência a acne. Imagina quem já tem acne cística, que qualquer coisinha, que entope os poros, já estoura uma acne ali do lado, já estoura a outra do outro lado. Enfim, eu não posso ter o privilégio, de por exemplo, ah, esqueci de tirar o protetor celular, e dormir. Já era. No dia seguinte, eu tô ferrado. Nossa, eu não tenho esse privilégio, que muita gente tem. Mas assim, encontrei as maneiras de diminuir, e reduzir essa acne, que no caso, foi com as minhas substâncias, se eu posso assim dizer. Que não são tão agressivas e vazivas, como a gente vê no filme. Mas ainda assim, a metáfora que o filme quer trazer, sobre a gente usar as substâncias, pra gente estar com o nosso exterior perfeito, é o grande ponto estético, que o filme quer trazer pro público. Tipo, quanto mais você vê a história, que o filme tá trazendo, mais você nota a alegoria genial, que ele quer apresentar. Até porque, se você notar, quando a gente vai dormir, a gente acorda no dia seguinte, diferente. Mesmo que seja, uma pequena diferença, ainda assim é uma diferença. Às vezes aparece uma cicatriz no braço, ou no rosto mesmo, ou uma espinha, ou nas mulheres as rugas. E com isso, a gente recorre pra ácidos, produtos, a gente joga tudo isso na nossa cara, desesperadamente, pra gente tentar ali, consertar o que tá de errado. Mas será que isso realmente, tá errado na gente? Ou será que é só a vida, mostrando que, uma hora a gente vai ter, uma ruguinha, uma hora a gente vai ter ali, uma espinhazinha, e tá tudo bem. Eu acho que tem muitos extremos, nesse debate, que o filme quer trazer, porque, por exemplo, eu que tenho a quinesística, tenho que tratar, obviamente, porque senão minha cara estaria horrenda. Mas, tem gente que tem uma maquinezinha ou outra, e já fica desesperado, meu Deus, porque a pele era perfeita, de porcelana, e quando não parece máquina, meu Deus do céu. E aí acaba que o filme, pega toda essa crítica, abraça o absurdo, e apresenta na tela pra gente, de uma forma bem ousada. E tem uma saída em específico, aqui no filme, que pra mim foi uma das melhores, porque além de fazer eu pensar, em mim mesmo, sabe, eu também ter um espelho, sobre o que eu já vivi, ainda assim, só constatou o quão boa, Demi Moore tá nesse filme. Meu Deus, gente, que mulher, que atriz, que personagem. que só você assistindo, pra você ver o quão incrível ela tá. Ela devora essa história, com tanta facilidade, a performance dela é muito realista, ela se entrega pra viver Elizabeth, desde cenas ousadas ali, que ela parece nua, que não é uma nua sexualizada, e eu gostei muito disso, a diretora nunca sexualiza os personagens, na verdade ela sempre mostra, as imperfeições das personagens, de uma forma muito suave, mostrando que os corpos são diferentes, e que tá tudo bem isso. E até mesmo, ela tem cenas introspectivas, que fazem a gente pensar. E uma dessas cenas, e já vou falar, que é a cena que eu quero trazer, um ponto interessante. Mas antes, eu preciso só trazer também, o contraponto que a gente tem, em relação a Elizabeth versus a Sue. Porque a Sue aqui, é muito sexualizada, a gente vê closes na bunda dela, que é perfeita, nos lábios delas, que são carnudos, no corpo dela, que é escultural, na pele dela, que é impecável. O filme trata, esse corpo feminino dela, como um produto, e vende esse produto, na TV. E isso só reforça muito, a luta constante, que a Elizabeth tem, pra manter a aparência, e a relevância. A Sue é tratada, como uma mulher, que tem tudo de perfeito. E isso torna, o padrão, das mulheres que estão assistindo ela, algo inalcançável. A sociedade, acaba colocando o exterior das mulheres, em cima do interior, falando, você tem que ser bonita. Você não precisa ser uma pessoa bonita por dentro, você tem que ser bonita por fora. E isso afeta muito, a saúde mental das mulheres, tanto quanto afeta, a saúde mental da Elizabeth, que tá vivendo isso, frente a frente. E a Sue, é basicamente ela. E aí, por conta dessa comparação, que ela faz com a Sue, a todo momento, ela se sente um lixo, e chegamos nesse ponto aqui, na cena que eu quero destacar pra vocês, que é o momento onde a Elizabeth vai sair com um antigo colega de escola dela, de faculdade, se não me engano, que gostou muito dela, né, que recontrou ela, e falou, nossa, como você tá linda, como você tá incrível ainda, meu Deus do céu. E ela se sentiu olhada, ela se sentiu vista, ela se sentiu bem consigo mesma. Uma coisa que ela não tava se sentindo, por conta da Sue, sabe? Porque a Sue, basicamente, era tudo de melhor nela, e ela não tinha nada de melhor que a Sue tinha. Então, ela vai sair com esse amigo, e ela coloca o vestido vermelho bonito, faz uma maquiagem bem levinha. Ela tá se sentindo muito bonita consigo mesma, ela tá se sentindo muito feliz consigo mesma nesse momento, até que, ela se olha no espelho de novo. Aí, ela vai lá, ajeita a roupa, passa um pouco mais de maquiagem, apaga a luz e sai. Mas ela volta, e ela ajeita mais a roupa, passa mais maquiagem, e ela faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e nunca se sente perfeita. Essa auto-aversão, que ela começa a sentir, acaba sendo um estopim, pra ela se isolar em casa, e desistir de sair com esse amigo, que basicamente gostava dela do jeito que ela era, não precisava ela ser perfeita. E gente, essa cena é tão simples, mas ela é tão impactante, que isso me fez lembrar, da época que minha cara tinha muita espinha, mais do que o normal, né, voltando ao assunto da espinha, e eu tentava cobrir essas espinhas com base, então eu passava base, aí não cobria, eu passava mais, e era tipo, com relevo, então não dá pra você cobrir relevo. E, nossa, foi uma fase muito ruim pra mim, e eu tentava sempre cobrir, quanto mais eu cobria, mais eu percebia que, isso ferrava com a minha pele, então era algo constante, que também acaba sendo, uma crítica muito que o filme faz, né, tanto que a Elizabeth tentou consertar, o que ela achava que era certo, ela consertar, que no caso, é a velhice dela, né, ela foi envelhecendo, ela tentou consertar isso com a sua, e seguindo na minha linha de raciocínio, ela tava tentando cobrir a espinha dela, com base, então, então, toda a cena do espelho, onde a Elizabeth tenta corrigir, a imperfeição que ela tava achando na cara dela, é basicamente, o que eu sentia, quando eu passava a base na minha espinha, porque eu saia, voltava, e falava, não, precisa de mais, eu saia, eu voltava, não, precisa de mais, precisa de mais, 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 mas eu nunca tava me sentindo bem comigo mesmo, tanto que teve uma época que, às vezes, eu preferia não sair de casa, não socializar com pessoas, por conta da minha aparência, então, assim, eu já passei por poucas e boas, e isso até me faz pensar, o quanto, hoje em dia, as pessoas estão normalizando mais, manchinhas na pele, se envelhecer mesmo, em si, sabe, eu vejo muito nos TikTok, as pessoas, pegando bases ali, que são mais levinhas, pra pele, ou bases que são, na verdade, protetores com base, eu, por exemplo, abandonei a base, abandonei o corretivo, e agora eu só uso, protetor com base, então, pra mim, foi uma melhora gigantesca, porque, além de não entupir tantos potes, ainda tem, ativos que cuidam da pele, e pra mim, isso é magnífico, porque minha pele precisa de ativos que cuidam dela, e eu até acho que, muito dessa vibe, de mostrar a sua beleza natural, aconteceu, quando a Selena Gomez, não sou a Hair Beauty, ai, Matheus, por que conectar tudo isso à Selena Gomez? Porque eu gosto dela, porque eu quero conectar, ai, ela não foi a percussora disso, na minha cabeça foi, e não me contradiz, a beleza natural, basicamente, é o slogan da Hair Beauty, então, é isso, Selena Gomez, você mudou tudo, por isso que eu me inspirei em você, mas voltando ao ponto de falar do filme, eu acho que cada pessoa vai assistir esse filme, olhando de uma maneira diferente pra ele, vai ter gente que vai olhar com um olhar mais pessoal, vai ter gente que vai olhar com um olhar mais focado na beleza, vai ter gente que vai olhar com um olhar mais focado no body horror, e outros podem olhar só pra ele, como um filme normal, mas assim, uma coisa certa, pra todas as pessoas que vão assistir, é que as nuances do filme, são ótimas, são bem trabalhadas, é um filme que tem uma história legal, que pega a nossa realidade escancada, de uma maneira bem, mas bem ousada, eu vou usar a ousada aqui, em vários momentos desse vídeo, porque, esse filme é ousado, eu gosto disso, e eu também gosto da forma com que a gente viu, a dinâmica da Demi Moore, com a Margaret Qualley, gente, elas duas me deixaram impressionados, a Margaret, com aquele sorrisinho, é super fofo, interpretando ali a sua, enquanto a Demi Moore, tava sempre se definhando aos poucos, por conta da Elizabeth, querer ser perfeita a todo momento, e as duas contrastam bem, porque elas são diferentes, a Sue exala, os malefícios da beleza excessiva, enquanto a Elizabeth exala, a monstruosidade, de tentar atingir a perfeição, a qualquer custo, então essas duas, são um complemento, uma da outra, e é a mensagem, que o filme quer passar, a diretora Caroline Fargate, conduziu essas duas atrizes, de uma maneira, onde elas iam, para caminhos inimagináveis, e elas conseguiam entregar, uma performance, que beirava a perfeição, enquanto a diretora, trazia, uma agonia, no nosso subconsciente, com as cenas de body horror, e isso se casava muito bem, e o designer de produção, está nindo as réplas, merece uma salva de palmas, também, por tornar esse filme, um deleite visual, ele literalmente, foi o responsável, pelo filme ser cintilante, ao mesmo tempo, amedrontador, nojento e sangrento, na verdade, o sangue, foi a cereja do bolo, para mim, que eu não esperava, e a história apresentada, no filme, é bem provocativa, e perturbadora, e ela aborda, de um jeito sátiro, e subversivo, como a cultura da beleza, pode ser tóxica, e destrutiva, e eles focam, essa abordagem, nas mulheres, que são criadas no mundo, onde ali, a pressão estética, é sempre mais elevada, e o melhor de tudo, nessa história, é ver como a diretora, desenrola, tudo isso, com um body horror, surpreendente, inesquecível, que serve muito, para criticar, a forma com que os outros, nos veem, e com que a gente, tenta apresentar, para os outros, então, às vezes, a busca pela perfeição, só torna a gente, monstros, é a definição, que eu tenho que dar, aqui nesse momento, a monstruosidade, que às vezes, a gente corre atrás, se você chegou, até esse momento, coloca uma seringa, lá nos comentários, é meu Deus, isso é muito bom, e a substância, é um filme, que traz muito mais, do que eu consegui, falar nessa parte, sem spoilers, gente, é um filme, que tem muito mais conteúdo, que traz muito mais emoções, para o espectador, do que eu posso falar em palavras, só vocês vendo, para vocês sentirem, tanto que ele foi a sensação, em Cannes, por um motivo, porque ele realmente, vale a pena, você ir no filme de cinema, com o filme, e esse foi o vídeo de hoje, gente, me conta, aí se vocês, pretendo assistir o filme, no cinema, e semana que vem, está o vídeo com spoilers, para a gente conversar, um pouco mais, sobre aquele final, sobre o desenrolar da história, sobre as analogias, tem muitas nesse filme, mas é isso, os dois vídeos, se complementam, então você tem que ter assistido, esse para assistir o próximo, e tem que ter assistido o próximo, para assistir esse, enfim, é isso, mas me conta, aí nos comentários, se vocês vão assistir o filme no cinema, ou se vocês já assistiram, o que acharam, coloca aí, eu fico por aqui, três beijos, e tchau,